Não poderia deixar de registrar esse importante momento que nós cultivamos e sonhamos, junto com o Cresos e os produtores, para que pudéssemos ter na Secretaria de Agricultura uma reta escavadeira para atender a imensa demanda de pedidos dos pequenos produtores que necessitam de um apoio de uma máquina para consertar uma barragem, não é Netão? Para poder fazer uma barragem, para fazer uma estrada, para fazer uma guarda, para fazer um ponto de casa. Uma série, Paulo, de serventia que essa máquina tem para os pequenos produtores. Sim, queria aqui, né, deputado, mais uma vez agradecer ao senhor, uma promessa feita há poucos dias atrás ali no nosso encontro da diversificação agrícola familiar e em tempo recorde, né, promessa feita, promessa cumprida e que vai nos ajudar a cumprir essa agenda que nós temos com os nossos produtores gerais, esse compromisso que nós temos e tentar melhorar cada dia mais que passa a nossa agricultura, fazendo todas essas atividades que a gente já tem com o compromisso com o nosso produtor e elevando a nossa agricultura no nosso município. É, Oberdan, que felicidade poder estar aqui na Semana do Café, em Barra do Xossa, ao seu lado. E desses amigos todos que acreditam e confiam em você. Eu sou mais um que acredito e confio nele. E é por isso que tenho honrado todos os meus compromissos. Ontem foi o asfalto que aí está, também a ambulância, o hospital e agora a máquina. E vamos continuar assim. É assim que eu quero me inserir no contexto de Barra do Xossa. O deputado que trabalhou e que entrou no coração de vocês pela confiança. É assim que eu quero nortear a minha vida nessa terra. Ao lado de Oberdan, que ao lado de Oberdan, eu estou no coração do povo dessa terra. Muito obrigado. Eu não faltarei com vocês.